Oi! Oi! Tudo bem? Estou nessa vibe sim de brincos grandes, de brincos divertidos e também estou apaixonada por esses tais pompons. Então eu vi vários brincos e decidi eu mesma fazer pra ter sim de um monte de cor de lã e eu vim mostrar pra vocês como é fácil, simples e rapidinho pra você fazer e ter os seus brincos de pompom. Vamos conferir? Você vai precisar de lã, tesoura, cola instantânea, brinquinhos e correntinhas. No meu caso eu peguei de uma pulseira velha que eu tinha. O primeiro passo então é você escolher a cor da lã, pegar os seus três dedos e enrolar a lã. Passa 120 voltas. Depois recorta ali a lãzinha, tira bem certinho, segurando o centro assim ó e faz como se fosse um laço, deixando as duas voltinhas assim dos dois lados. E amarra bem forte de um lado e do outro pra ficar realmente bem firme. Depois como eu falei que parece um laço, tá vendo? Você vai cortar bem no centro dessa voltinha que ele dá. Vai fazer isso de um lado e depois do outro. E agora é a hora de formar o seu pompomzinho. Você vai cortando de um lado e do outro, deixando ele bem redondinho. Quanto mais você cortar, mais com cara de pompom ele vai ficar. Depois que você já gostou do tamanho do seu pompom, você coloca a correntinha dentro do brinquinho. E daí do outro lado da correntinha, você vai dar um pontinho de cola instantânea. E fixar essa correntinha com a ajuda de um palitinho. Dá pra empurrar bem lá pro centro do pompom, pra ele ficar bem firminho. E prontinho! Eu não sei vocês, mas eu estou apaixonada! Sério gente, ficou muito fofo e eu já tô pensando quais outras cores eu posso fazer. Então deixa aqui nos comentários, me sugere aí uma cor que você mais gosta, porque eu quero muito fazer outras cores. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Beijo, beijo, beijo! Tchau, 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 tchau!